Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers.pro.br. Quero vos apresentar aqui em primeira mão o ZI-1 Ukraine 2, não a versão 2, este é o 2, aquele que suporta até 2,3 kg. Ao contrário dos outros que eu não gostava muito do jeito dele e como eles trabalhavam, este aqui parece-me completamente diferente e fiquei muito animado sobre ele. Eu ainda não o testei, estou abrindo agora, tirei só da caixa, vou abrir e vou mostrar o que é que vem nele e falar também de algumas características. Ele tem um manual, a caixa é rígida, relativamente rígida, mas parece que protege bem de impactos, aqui por dentro também. Ele vem com esta fivela aqui para a base dele, que não interessa nada, o carregador e o cabo para ligar, para ligar a um transformador que ele não trouxe mas dá para ligar no carro, dá para ligar no computador ou onde se liga o celular. Ao contrário das outras versões que tem duas baterias, este traz três, isso faz com que dure até 18 horas, pelo menos segundo eles falam ele dura 18 horas. Vem com um pé de galinha, que é ótimo, vem aqui com uma bolsa com diversos cabos, que é para ligar, são quatro cabos, que é para ligar a câmeras como Panasonic, a Canon, a Sony. Tem aqui um de áudio, que não sei o que é que faz, depois vou testando e vou fazer em breve um review com os testes que fiz e assim, mas preciso experimentar um pouco para ter a certeza do que é que estou falando. Pronto, e aqui vem a base, a base no gimbal, está aqui uma coisa a mais, este é um suporte. Vou fechar a caixa, vou montar aqui na frente, as baterias entram aqui neste suporte, pronto, a indicação de menos, mais. Tudo certo, todas elas menos e o mais para baixo. Uma coisa que me agrada já é este punho, que é bem largo, enche a mão toda, os dedos não vão bater. Do que eu vi já aqui, aqui ele faz 360, aqui ele faz 360, não é? Como vê, anda a roda. Aqui é que não faz 360, estão a ver, bate aqui, e chega aqui, bate aqui. Pronto, mas isto, acho que não interessa muito. Outra coisa boa, também é o plate dele. Que muita gente tem problemas com isso, que é, este plate é compatível com o Manfrotto, dá para colocar numa cabeça da Manfrotto, funciona bem. Pronto, esta é a posição. Uma das coisas que não me agrada, sobretudo agora com novos, eu tenho dois modelos, que já tem um motor aqui, que fica toda esta parte livre, para que nós consigamos ver. Possivelmente será o 3 deles, ou o 2 versão 2. Mas pronto, para já é o que está. Ele tem um follow focus, por isso os cabos. Além disso, pode-se controlar aqui, ligando depois na câmera. Dá para controlar o foco na roda, dá para colocar a abertura da lente, para controlar a abertura da lente. Dá para controlar o ISO. Pelo menos estas funções, ele faz todas nestas partes aqui. Nós podemos acessar ao menu, e vemos, e depois aqui nesta tela que ele tem, podemos mudar as funções dele. Escolhemos qual é a câmera que está a trabalhar, e depois fazemos estas configurações. Isso depois eu vou mostrar num outro vídeo. Para já era só para mostrar isto. Ele está aqui, está pronto para eu o testar, e no máximo, na próxima segunda, possivelmente, eu publico o vídeo sobre o review dele. Ok? Pronto, obrigado. E aqui está. Até mais. Pronto, obrigado.